A entidade espírita Eurípides Barçanufo, aqui da Araraquara, recebeu o palestrante Marcos de Mário, vindo do Rio de Janeiro. O tema da palestra foi o homem de bem e a sua ação no mundo. Marcos faz palestras pelo Brasil há mais de 40 anos e dessa vez Araraquara foi quem teve o privilégio de recebê-lo. Fundador do Instituto Brasileiro de Educação e Moral e autor de diversos livros voltados para a doutrina espírita, Marcos de Mário, há 40 anos, viaja o Brasil inteiro fazendo palestras sobre a importância de conceitos como o amor, a honra e a moral. Ele esteve em Araraquara para dar uma palestra sobre o homem de bem e sua ação no mundo. O objetivo dessa palestra é mostrar que é possível sim você praticar o bem, você praticar o amor ao próximo no mundo de hoje, dentro da nossa sociedade humana. A doutrina espírita é muito clara em relação a isso. Então a palestra tem esse objetivo, de fazer com que as pessoas entendam que a bondade, a honestidade, a fraternidade não são coisas do outro mundo. Muito pelo contrário, que é bem possível aplicar e com essa aplicação nós transformamos o mundo. A palestra ocorreu na entidade Euripides Barçanufo. Pessoas da comunidade e interessados compareceram para acompanhar o evento. Antes do início, uma canção em homenagem ao Dia das Mães. O presidente da entidade, o advogado Ariovaldo César, falou sobre a importância de Marcos de Mário e sua palestra. A questão moral hoje deve prevalecer sobre todos os outros sentimentos. Então o Marcos de Mário, ele fala exatamente disso, que nós devemos ensinar com amor, colocando na frente o nosso coração, porque nós estamos diante de uma nova era, né? A era do amor, do respeito ao próximo. Então por isso que ele é muito importante. Nós precisamos cada vez mais tomar conhecimento, contato com esses ensinamentos. Para Marcos, divulgar conceitos morais é mais do que importante. É fundamental para criarmos um futuro melhor. Ele acredita que o mundo já está melhorando e que a médio prazo veremos bons resultados. E hoje nós entendemos que se precisamos crescer em conhecimento, intelectualidade, nós precisamos crescer também no campo emocional. Obrigado. Obrigado.